Os analistas consultados pelo Banco Central elevaram as expectativas para a cotação do dólar neste ano. As informações são do boletim Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, deve terminar o ano em 4,86%, o mesmo percentual das últimas três semanas. O número continua acima da meta estipulada pelo governo em 2023, que é de 3,25%. Para o PIB, produto interno bruto, não houve alteração na estimativa, que deve encerrar 2023 em 2,92%. Em relação ao dólar, os analistas elevaram as expectativas para o câmbio para R$ 5. Na semana passada, a estimativa da moeda norte-americana estava em R$ 4,95. E para a Selic, taxa básica de juros, a projeção segue inalterada em 11,75%, a mesma das últimas oito semanas. Vamos agora ao fechamento e também aos destaques que nortearam o mercado financeiro na última semana. O Ibovespa encerrou o último pregão em alta de 0,78% aos 114.169 pontos. No saldo da semana, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira acumulou perdas de 2,06%. O dólar comercial fechou o dia com um recuo de 0,14%, negociado a R$ 5,16. No balanço semanal, a moeda norte-americana somou valorização de 2,68% frente ao real. Boa parte da pressão sobre os mercados na sexta-feira ficou por conta dos temores quanto aos próximos passos de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, após a divulgação de dados de emprego no país, vir bem acima da expectativa dos investidores. Com isso, o dólar chegou a operar acima dos R$ 5,20. Já o movimento de alta do Ibovespa foi puxado pela valorização de papéis ligados ao minério de ferro e petróleo. Apesar do avanço do petróleo na última sexta-feira, as cotações do Brent, que são referência no mercado internacional, encerraram a semana com queda acumulada de aproximadamente 11% diante de preocupações com as taxas de juros elevadas, o que pode atrapalhar o crescimento da economia global e diminuir a demanda de combustível. Quem traz mais atualizações da agenda econômica na semana é o economista-chefe do PicPay, o Marco Caruso. Marco, seja bem-vindo mais uma vez aqui nesta segunda-feira com notícias muito pesadas. Mas queria que você falasse para a gente aqui quais são os outros destaques que você traz aqui que nortearam o mercado financeiro. Pois é, certamente os ataques terroristas do Hamas em Israel concentram as atenções, mas falando primeiro, a gente pode conversar sobre isso, mas falando primeiro sobre a economia pura. A gente tem uma semana bastante concentrada em inflação. Semana passada foi bastante concentrada em mercado, trabalho no mundo inteiro. Essa semana é inflação. Aqui no Brasil saiu o PSA de setembro. A gente deve ver uma aceleração no mês e no ano. Então, o nosso IPCA deve bater 5,3% no ano. Acho que é o maior número em alguns bons meses. Está dando uma pioradinha na ponta o IPCA. O que a gente está vendo? Gasolina pegando para cima ainda aquele reajuste de apeto que a gente já viu. E os alimentos que andavam em deflação com uma deflação menor também. Então, esse IPCA dá uma salgadinha. Nos Estados Unidos também saem dados de inflação para o consumidor. Acho que é um ponto importante. Então, semana passada a gente teve um mercado de trabalho bem aquecido. Vamos ver se essa inflação não vem com um contraponto. Trazendo uma inflação um pouco mais saudável. De forma que talvez o FED não precise subir os juros na próxima decisão. E aí, falando em FED, tem a ata da última decisão deles. Aquela decisão lá de setembro que só sai essa semana. Acho que não vai mudar muito esse discurso de que os juros podem ficar altos por mais tempo. Acho que é mais importante até a inflação do que a ata. A ata é meio velha. É a inflação que vai trazer alguma novidade ou não nesse front aí. E para terminar, também tem inflação na China. A China acho que é o grande contraponto do mundo. O mundo inteiro se degladiando para ver para onde vai a inflação. Se ela volta para a meta. E lá na China, na verdade, eles têm exportado deflação. A inflação para o consumidor lá tem rodado perto de zero no ano. Ano contra ano. E se você vai para a inflação do produtor, a gente está falando de uma deflação de 2,5%. Então, me parece que são notícias na margem positiva de inflação, talvez tirando o Brasil nessas questões de curto prazo. Marco, agora voltando a falar sobre o conflito. Você acha que existe o risco de vermos uma repetição do que representou a invasão da Ucrânia para a economia global e também para os mercados? É, essa é uma pergunta que todos têm se feito. No fundo, tirando, obviamente, a parte humanitária que não tem preço, acho que o que vale a gente ter em mente é que tudo vai depender, a importância em termos de mercado desse conflito em Israel e Palestina vai depender da extensão dos países que vão ser envolvidos. Basicamente porque, diferente da Ucrânia e da Rússia, Israel e Palestina têm sua importância no comércio mundial, mas ele é menor, por exemplo, para algumas commodities. Quando a gente olha a Ucrânia e a Rússia, a gente está falando, pega ali na veia, petróleo, trigo, milho, etc. Então, olhando só por essa visão de mercado, acho que depende da extensão. Então, por exemplo, aí a pergunta que todo mundo tem se feito, qual vai ser o papel do Irã nisso tudo? Ou qual já foi o papel do Irã nisso tudo? Porque daí você estaria falando de um produtor maior de petróleo. Qual vai ser a resposta, por exemplo, de uns Estados Unidos, que já mandou uma fragata para lá? Ou, de certa forma, a gente precisa entender qual vai ser a resposta de Israel a isso tudo e o quanto isso pode contagiar ainda mais o restante da região, pensando aí só aos olhos de mercado e de preços de commodities. Por enquanto, qual tem sido a resposta dos mercados que a gente tem visto a essa guerra? Assim, como toda incerteza geopolítica, o que a gente tem visto? Comodities de energia com preços para cima, mas contido até, enfim, mas é para cima. A gente tem visto, por exemplo, commodities que são mais de proteção, como as commodities metálicas, metais preciosos, tipo ouro. Para cima também, porque as pessoas buscam uma proteção para uma incerteza geopolítica. Bolsas no negativo, marginalmente negativas, acho que não é um choque tão relevante. E o dólar também marginalmente mais forte. Então, está dentro do script, mas acho que, por enquanto, está contido até a gente entender a extensão do conflito. E que não se estenda, né, Marco? Obrigada aqui pela sua participação neste início de semana. Uma boa segunda-feira para você. Boa semana. Obrigado. Boa semana. Boa semana. Boa semana.